As ruas de Governador Valadares estão mais floridas. É que estamos no período de floração dos IPs, a árvore símbolo do Brasil. Um fato curioso, quando começa a floração da planta, é sinal de que vem chuva. Centenas de buquês rosas colorem a paisagem da cidade. Eles estão espalhados por toda parte. Na região central, na avenida Minas Gerais, uma das mais importantes da cidade, e espalhadas pelos bairros, como nessa avenida no bairro Santa Rita. Impossível sair de casa e não ver a beleza dos IPs. As flores colorem o céu e o chão. Nesse viveiro, são vendidos diversos tipos de IPs. O que tem mais saída é o rosa e o amarelo, pela beleza e tudo. Só que muitas pessoas confundem o rosa com o roxo, porque, na verdade, o que mais tem nas cidades que a gente acha que é rosa, na verdade, é o IP roxo. Mas é com a beleza, tudo igual, tudo maravilhoso. O IP é uma planta ótima, onde você coloca na calçada, e ele não tem aquele costume de algumas árvores de quebrar, sabe? Quebrar, então a profundidade dele sempre é para baixo e não para os lados. Então é uma ótima opção para calçada, além da beleza. Utilizando de técnicas que adaptam a planta, Gilberto cuida dos IPs de forma que eles atendam à necessidade do cliente. Além da beleza, muitos procuram a sombra da árvore. Cada dia na cidade você vai ver IP mais bonito, porque a gente que trabalha com esse tipo de planta, a gente está buscando melhoramento genético. Então a gente tira a semente da melhor árvore, sempre melhorando. E a gente tem um trabalho também no viveiro de quê? Escolher as melhores, além de tudo, fazer uma poda para quê? Quando ela vai para o cliente, ela vai uma planta já pequena, com cara de uma árvore que a gente quer no futuro, sabe? Bem organizada, bem feita. Isso é um melhoramento que não para nunca. Isso para sempre a gente vai procurar a excelência. Como não existe excelência, então é um melhoramento eterno. A floração do IP começa no mês de junho e vai até o mês de novembro. São diversas as cores, entre elas amarela, branca e rosa. O IP amarelo, inclusive, é símbolo do Brasil. Mas o que tem tomado conta das ruas de Governador Valadares é este IP roxo, que tem a coloração voltada mais para o rosa. Na roça, há quem diga que quando o IP floresce, é sinal de que vem chuva para molhar a terra seca. A floração de cada cor se dá em diferentes períodos do ano. É o que conta o engenheiro ambiental, Hernandes Santana. Normalmente elas se dão de acordo com... Ela vem com a floração, primeiro vem o IP rosa, né? Depois passando pelo amarelo, por último o branco. E assim eles vão colorindo esse Brasil de ponta a ponta. A questão da floração, a questão das cores, é muito característica da região onde se encontra esse IP. No espetáculo da natureza, o IP é uma planta brasileira. Resistente ao tempo seco, a planta gosta de sol. Quando chegam as flores, as folhas caem. Uma técnica da árvore para economizar energia. Ela perde folha, mantém as flores, e aí com isso ela evita a competitividade entre ela, e aí ela consegue se destacar e guardar essa energia para se poupando, fazendo com que seja uma árvore que consiga resistir mais a eventos extremos.